Oi gente, tudo bem? Bem-vindos ainda mais para uma aula atualizada de doentes fixados dos animais domésticos. A gente já fez a sinomose e a gente está fazendo hoje, apresentar para vocês a aula de parvovirose e canina. Sempre lembrando, já deixam aí o like no vídeo, mostrar para o YouTube que esse conteúdo é relevante, que esse conteúdo pode chegar a mais pessoas. Agradeço o apoio, participem aí do canal, se inscrevam, participem como membros do canal, estudar nos dá uma força muito grande também, já que é um trabalho que eu faço fora a parte do meu trabalho. Então é algo que a gente possa futuramente aprimorar o canal, fazer lives e a gente poder também ter participação de convidados, pessoas importantes, referências aí dentro da área também. Bom, parvovirose e canina, gente, acho que todo mundo já ouviu falar. É muito bem disseminada, bastante difundida com relação à sua doença, o que causa principalmente aí um problema muito grave relacionado a cães, especialmente filhotes. Então a parvovirose, ela já é muito tempo conhecida, já foi fundida bastante ainda no século XX, lá para na década de 70, e no início ela foi chamada de enterite canina parvoviral. O próprio nome denominando aí também, a questão, deixa eu pegar aqui uma laser, uma enterite, o que causa o sinal clínico, qual é a espécie, o hospedeiro, e qual agente causador. Então uma enterite em cães causados por um parvovírus. Então é um grande problema no enterite, um dos principais sinais clínicos é a diarreia. Então é, dentre as causas possíveis causas de diarreia, é o que vai estar no diagnóstico diferencial e na lista aí de suspeita clínica, a parvovirose, quando o animal apresenta o sinal clínico, uma diarreia, essa ignolenta, hemorrágica, como a gente vai falar mais pra frente, tá bom? Então a ideia é que geralmente a gente tenha uma abordagem um pouco atualizada, não esquecendo também da parte mais bastante já concretizada, né, bastante já consolidada da doença. Então geralmente vocês sabem, são cães menores de seis meses, né, independente de idade e sexo, é a população mais predisposta. E isso acontece principalmente na população imunossuprimida, ou ainda que não foi vacinada, tá? Então só pra gente entender um pouquinho, essa doença, ela causou uma grande preocupação no início, principalmente na Europa, tá? E nos Estados Unidos também, então a gente tem, em 1976, o surgimento dessa doença, que acometia cães e causava uma diarreia hemorrágica severa. Além disso, a diarreia, ela acabava, né, o próprio vírus ele causava uma gastroenterite, então tava relacionado a algum sinal clínico como vômitos, e isso determinava uma desidratação muito grave dos animais. Então associando ainda uma desidratação a, também, a filhotes, né, a emergência clínica é muito maior, então causou muito bem a morte, né, de vários animais aí no final da década de 70. Então aqui, vocês estão vendo aqui do lado, principalmente os noticiários da época, né, o que foi relacionado aí também na destruição, né, justamente aí a cometimento, a morte de vários cães aí na década de 76 até 78 também. Isso foi bastante generalizado. A doença, ela se espalhou globalmente em dois anos, né, então pra ver a possibilidade, né, a grande poder disseminador que tem do vírus, tá joia? Então fez com que houve uma mortalidade, uma morbidade muito alta, e que fez, logicamente, com que as autoridades, né, sanitárias, não só relacionadas à população animal, tomassem algumas medidas de prevenção também. E aqui tá uma das razões, né, por que que o vírus, o parvovírus canino, né, o protoparvovírus carnívoro do tipo 1, né, chamado CPV2, tá, esse aqui é o nome mais atual dele, como já não tão atual assim, né, já faz alguns anos, né, que o CPV2 aí foi denominado carnívoro, né, protoparvovírus 1, né, que aí seria o nome técnico. E por que que ele é tão resistente? Por justamente ser um vírus não envelopado, né, um vírus que tem um diâmetro muito pequeno, é entre um dos menores vírus e que tem uma produção muito grande. Então ele é da família parvovirídea, subfamília parvovirine e do gênero protoparvovírus. E tem uma replicação facilitada, né, a gente vai falar já disso no material genético, e a gente observa que o que você tem é o quê? É um vírus de uma partícula muito simples de material genético e uma fita simples de DNA. Então esse, a replicação do vírus, ela ocorre dentro do núcleo da célula, por meio das próprias proteínas nucleares do animal, faz com que esse vírus, essa molécula de fita simples de DNA, seja colocada como fita dupla, e aí você tem todo o processo de síntese proteica utilizando o maquinário celular de uma forma mais simplificada, tá? Isso faz com que sejam produzidas as proteínas aí do capsídeo, a proteína CP, né, do capsídeo, a proteína do capsídeo do vírus, que é a única, e sempre lembrando, é somente proteína, então a resistência no ambiente vai ser muito maior, né? Então ele tem um capsídeo de formato icosaédrico, como a gente tá vendo aqui, né, lembrando um pouquinho aí da microbiologia, da virologia que vocês tiveram, e isso faz com que o vírus seja produzido de forma mais simples, mais rápida e uma grande quantidade também. Isso explica também a grande disseminação do vírus e sua resistência por justamente ter um capsídeo proteico, um vírus não envelopado, tá? Aqui mostrando o esquema aí das fitas simples de DNA, né, então é um genoma relativamente curto, de quatro a seis mil bases, né, fitas simples, não é pares de bases, sim bases somente, e aí você tem as regiões aí codificadoras, tá? Proteínas não estruturais que vão agir dentro da célula, fazendo com que o maquinário celular trabalhe a favor do vírus, e aqui você tem a parte do genoma que codifica as proteínas estruturais, né, tanto do capsídeo como também as proteínas virais, aí um, dois, que são as proteínas antigênicas, né, VP1, VP2, que são justamente daí as proteínas que vão induzir a formação de uma resposta imune, isso é identificado aí pra debelação da infecção, tá? E baseado nessas proteínas, já foram descritos dois subtipos, você tem o CPV1, né, e você tem o CPV2. CPV1, por mais que você tenha aí, foi relacionado, ele não tá muito relacionado na gastroenterite parvoviral, tá? Ele não tá em gastroenterite hemorrágica, e sim o CPV do tipo 2, o subtipo do tipo 2. Então já foram descritos aí, né, o tipo 2, e dois subtipos, né, o CPV2A e o CPV2B. Houve também nos Estados Unidos há um bom tempo, surgimento de uma outra variação, um outro subtipo, que é o CPV2C, né, que não teve tanta propagação aí, não foi, mas já foi relacionado também ao terceiro subtipo aí, mas sendo o CPV2A o principal aqui no Brasil, e que também ambos, né, ambos, tanto CPV2A como B, também CPV2A e 2B, eles têm comum a sua antigenicidade, né, então, digamos, a vacina protege, tanto pro 2A como 2B também, tá? Então você tem essa relação, essa imunidade cruzada aí entre esses subtipos também, como o próprio 2C. Beleza? Vamos entender um pouquinho aí da patogenia então, gente. Você tem exposição, o ornasal, tanto pra entrada aí do vírus, né, então a partir do momento que o animal, ele ingere um material contaminado, aspira, né, e tudo mais, desse ambiente, o vírus, ele vai ser inalado, vai ser inalado, e aí vai migrar justamente pro vanceiro. No sentido, tem toda uma parte de resposta imune inata, que vai determinar com que esse vírus seja levado aí pra tecidos linfóides, né, principalmente aí associado à região de orofaringe, né, linfonodos aí relacionados à orofaringe. Nisso vai acontecer o primeiro processo que é a viremia, né, a disseminação do vírus justamente por utilizar maquinária imunológica, né, dessa resposta inata, né, inespecífica, que acontece com o médico pra qualquer partícula estranha, tá? Feito isso, nesse processo de viremia, né, disseminação, esse vírus, ele vai pra medula óssea, outros órgãos linfóides, né, medula óssea, um órgão linfóide primário, outros órgãos linfóides secundários, e também por tecido ingerido, né, também de comida e demais, ele vai estar presente no trato gastrointestinal, indo pra jejum, nílio e outros órgãos, que a gente vai falar mais à frente, como rins, ele vai ser eliminado também, ina, pode, dependendo dos casos mais crônicos, você tem problema de miocardite, animais jovens, a gente vai falar disso também, então a viremia, ela é generalizada, tá, por células aí linfóides, pra órgãos linfóides, também aí medula óssea, tá bom? Então, determinando na medula óssea, nesses órgãos linfóides, uma alteração dessa funcionalidade, né, então aí você vai começar a ter quadros de linfopenia, neutropenia e atrofia de timo, e logicamente, isso aí a gente tá falando de animais mais jovens, tá? Então, essa diminuição da quantidade de linfócitos e neutrófilos circulantes, né, justamente se deve na ação do vírus a essas células e pela destruição também. Então, isso vai causar uma imunossupressão no animal, que em decorrência disso, vai afetar outros órgãos aí, por determinar maior disseminação e menor combate do vírus por parte do sistema imunológico, tá? Já que esse daqui a gente tá falando de patogenia no animal não vacinal, né? Se o animal tivesse vacinado, o que nós teríamos? Teríamos essa viremia? Não, iria para órgãos linfóides e a coisa parava por aí. Poderia ter uma viremia, mas ela seria muito baixa, dificilmente você teria apresentação de sinais clínicos, né? Esse é o grande princípio de você ter um processo vacinal, né, de você impedir no início, você já ter células de memória ou resposta imune suficiente, capaz de parar, né, toda a via aí de transmissão. Beleza? Então, com isso, causa imunossupressão e a partir daí você tem uma viremia generalizada, tá? Do parvovírus no organismo animal, tá? Um dos principais órgãos que vai ser acometido é o trato gastrointestinal, especialmente o intestino na região de jejuno e ilho. É onde você tem aí as células de maior tropismo do parvovírus canino. E aí você, do parvovírus carnívoro, tá? Então, você tem aí, pegando a estrutura do jejuno e do ilho, você tem aqui as vilosidades intestinais. Então, você tem duas regiões aqui, né, que você tem a região de cripta, né, vamos pegar aqui, então, pra aqui pra baixo você tem a região de cripta e aqui pra cima você tem as vilosidades. Então, o que nós temos no primeiro momento, né, funcionando de forma sadia? Você tem absorção natural aqui, normal, melhor dizendo, né, dos nutrientes, de água, de todo o bolo alimentar, do processo digestivo, né, tão só pela motilidade e decorrência aí que faz o processo de digestão, mas também de absorção, né, absorção normal funcionando. O que vai acontecer quando você tem infecção pelo parvovírus? Você vai ter a destruição dessas células de vilosidade. Consequentemente, o que vai acontecer? Você perde a área de absorção, você perde a área de contato com o alimento e você vai ter esse cenário aqui do lado direito, tá? Então, isso faz aqui como você tem aí todo esse processo acontecendo aqui, tá? O que que isso vai trazer pro animal? O que que isso vai trazer pro animal, né? Você vai ter aqui todo um processo de destruição dessas células aqui, né? Então, como tava antes, só como que fica. Então, o que que vai determinar? Você vai perder capacidade absortiva, já era, o que que você tem? Ó, se a tinha inverso aqui, você vai ter o quê? Um aumento da permeabilidade e, além disso, você tem uma secreção aumentada, que antes era normal, você vai ter uma secreção aumentada, justamente pra regular esses dois, né, que seria aqui, um aqui, esquece daqui, esses dois ambientes, né? Então, você tinha uma membrana seletiva, você vai ter aumento dessa permeabilidade e, consequentemente, você vai ter o quê? Uma perda de líquido na tentativa de você manter o equilíbrio entre esses dois processos. Então, você tem uma secreção, né? Também, que antes era mantido aqui pra funcionamento normal e agora você vai ter uma falha, né? Uma diminuição da absorção e manutenção do conteúdo ali na luz intestinal. Tá joia? O que a gente vai ver aqui também, pessoal, né? Só mostrando aqui pra você. Então, aqui só uma parte que eu fiz, você tem aqui a região de cripto, a região de velocidade. Consequentemente, qual que é a função das células da cripto, além de secreção? É justamente a reptilização das velocidades intestinais, que isso daqui é perdido pelo atrito do bolo alimentar. Se ocorre a descamação, é um processo fisiológico. No entanto, com a presença da questão dos vírus aqui, o que vai acontecer? Você tem a destruição dessas células, não somente da velocidade intestinal, mas também da região de cripta. Consequentemente, o que vai acontecer pra prejudicar ainda mais essa absorção? Você vai ter o quê? Esses vírus se replicando nas células da cripta e vai determinar o quê? O achatamento da velocidade. A perda de função e destruição dessas células, consequentemente, diminuição de área de absorção e aumento da secreção. Resultado disso, você vai ter o achatamento, como foi falado, um colapso, o que é? Perda total de função do segmento e também possibilitando a necrose tessidual. Já que, o que acontece? O que nós temos aqui também na região de cripta? Uma grande quantidade de vasos. Sempre lembrando que o nosso é o trato intestinal de todos os mamíferos, aves, mas o que é? São colonizados por bactérias que estão em equilíbrio pelo capacidade também de bloqueio, de entrada dessas bactérias no sistema. com a necrose, com a destruição dessas células, você vai ter uma infestação bacteriana também, podendo causar necrose nesse tecido aqui também. Uma infecção oportunista secundária. Beleza? Então, você vai ter a necrose de cripta e a diarreia por má absorção. Resultado disso daqui, um processo ainda pela destruição da cripta, onde tem uma grande quantidade de vasos, sangue, vasos sanguíneos são rompidos, são destruídos, e parte desse conteúdo sanguíneo vai ser liberado para a luz intestinal. Consequentemente, você vai ter uma diarreia hemorrágica ali. Se for de uma forma moderada, onde o animal consiga se restabelecer, esse animal vai se recuperar. Ou, se for de uma forma mais severa, isso possibilita infecções secundárias, geralmente de cunho mais bacteriano, igual falei pra vocês, que pode culminar com uma sepsemia, determinando coagulação intravascular disseminada, e esse daqui é o pior cenário de um animal com parvovirose. Então, parvovirose, ela deixa de ser inicialmente, ela é a causa, mas o problema daí passa a ser o quê? De uma infecção secundária, a sepsicide, que geralmente aqui o prognóstico é o pior possível que pode culminar com a morte do animal. Certo, gente? Então, isso seria a patogenia básica nesse processo de jejum em ilha quando é cometido de um animal jovem, não infectado, não vacinado, melhor dizendo, tá? E sempre lembrando da característica do problema disso daqui que está associado principalmente ao quê? A desidratação, tá? Aficiado a isso. Outros órgãos que podem ser acometidos, o miocárdio, esôfago, rins, fígado e pulmões, aqui principalmente mais associados aí até ocorre um processo de maior dano, né? A ser agravado em decorrência de infecções secundárias, principalmente na região de pulmão, fígado e rins também, tá? Mas o miocárdio é o principal aí. Diagnóstico, gente, como é que é o diagnóstico? O diagnóstico, né, acaba sendo mais clínico do que laboratorial. Lógico, o diagnóstico laboratorial serve pra confirmar atrelado também ao histórico, à anamnese feita, né, aos sinais clínicos evidenciados no exame clínico e também achados de hemograma, tá? Mas bater uma tela você tem que ter o quê? A união dessas informações, né? Então o veterinário aí sendo mais investigador, você tem que ter essa confluência, também essa relação dos dados. Então não é que a clínica é soberana ou o diagnóstico laboratorial é soberano. Não, elas precisam ser conjuntas, uma série de informações necessárias, tá? Então a rotina clínico-histórico, sinais clínicos, hemograma, prejudica ainda mais quando nós temos os dados de infecções secundários, o animal ele começa a ter coagulação intravascular disseminada, a causa foi parvovirose, mas qual que é o foco agora do tratamento? Será que a gente tem que focar na sepsis também, com antibiótico-terapia? Tudo isso vai ser evidenciado a forma de tratamento baseado no diagnóstico, na interpretação clínica do caso, tá? Então tomem cuidado com relação a isso. Então o diagnóstico laboratorial, ele acaba sendo definitivo, mas sempre associado ao diagnóstico clínico, tá? Então você tem diferentes métodos, como ELISA, por meio de antígenos fecais, você pega as fases da diarreia, você tem já, faz o ELISA em alguns laboratórios, você tem o SNAP, parvo teste também, que pode ser utilizado aí também com as fezes diretamente, identificando o vírus nas fezes, onde você tem aqui positivo, que é o parvovírus controle, você tem o controle positivo, e aqui, identificando, tendo a coloração ali, o parvovírus também, tá? Existe teste ainda referenciado na literatura, teste de inibição da hemagglutinação ou o próprio HA, o teste de hemagglutinação, tá? Que utiliza em laboratórios, poucos têm aí, mais utilizados, é um teste, é rápido até, tá? Então coleta as fezes, é feito diretamente com fezes e com hemácias também, além do isolamento viral. Lógico, isolamento viral nunca vai estar envolvido na rotina clínica, isso tá mais relacionado a estudos, mas no início, você tinha pra confirmação isolamento viral em células aí, né, o MDCK, Margin Debrin Canine Kidney, né, Canine Kidney aí, que são células aí mantidas em meio aí do Margin Debrin, né, que é um meio de cultura, pra cultura de células e rim de cães, né, pra isolamento viral, mas não é muito utilizado, lógico que na rotina clínica não é, né, sendo que é muito limitado, poucos laboratórios utilizam aí essa isolamento, que precisa ter diferentes passagens em culturas de células, pelo menos três aí, pra poder ser identificado depois o vírus, seja por imunofluorescência direta, ou seja também por imunomicroscopia, por exemplo, sorologia também pareada, né, maglutinação, vírus neutralização aqui também pode ser utilizado. Tratamento, pessoal, tratamento ele sempre vai ser baseado no suporte, né, já que você não tem uma droga antiviral específica pro parvovírus, né, já foram feitos diferentes protocolos antivirais, e vê que o principal processo é justamente você determinar condições do organismo do animal pra debelar a infecção viral. Então o tratamento ele sempre vai ser de suporte baseado nos sinais clínicos, né, baseado também na, digamos assim, na, na forma também que o animal chega ali, principalmente, né, emergência médica, ele tá aí no início dos sintomas, o que é muito difícil, né, que zera todos os veterinários receberem animais, ah, tá com uma prostração, vamos identificar o que é, não, nunca vai chegar isso pra você, vai chegar quando o animal ele tá totalmente com uma diarreia hemorrágica absurda, com vômito, não come, não bebe, não faz xixi, nada, é aí que começa a estar no período muito mais avançado da doença, né, então a fluidoterapia ela é essencial, então colocou o animal pra restabelecer, por quê? O maior risco aqui é o quê? A hipovolemia, né, então fluidoterapia pra restabelecer o volume sanguíneo, restabelecer, restabelecer, dar energia pra esse animal, né, então fluidoterapia aí são venosa também. Associa antibiótico-terapia, por quê? Antibiótico-terapia ela é sempre vista em decorrência de infecções secundárias pela destruição do parvovírus em regiões de cripta, no ilho e no jejuno, então ali é uma porta aberta pra bactérias grannegativas, pras entrobactérias presentes no intestino, que é da parte da microbiota natural do animal, então faz antibiótico-terapia prevenindo a sepsis, prevenindo a SID, a coagulação intravascular disseminada também. Uso de antiemético também, tá, na oportunidade de você diminuir essa desidratação, principalmente ocorrência pelo vômito, né, que é o animal, porque o vômito ele acaba potencializando ainda mais essa desidratação, faz o controle da hipoglicemia e hipocalemia pela fluidoterapia, tá, e dependendo do grau do animal, pela linfopenia, a leucopenia e a anemia, até é indicado, dependendo do caso, a transfusão sanguínea, tá, com também a transfusão no plasma sanguíneo até, pra você ter uma resposta imune, né, aí no caso passiva, tá, de um animal pra outro, como se fosse um soro, um animal tá tomando aí também que possa debelar a infecção pelo parvovírus, tá. terapias antivirais específicas, já falei pra vocês, você tem aí o raro, soroíper imune, ele tem mais ação na fase inicial, só que é muito raro de você ter, né, não pensa, geralmente o tratamento de suporte, ele tem aí uma grande eficácia, né, não é necessário você ter o tratamento específico antiviral. Já foram utilizados, tem terferon, ômega felino, né, que vão intensificar a resposta imune do animal, só que o problema é que isso daqui tem que ser utilizado mais na fase inicial da doença, por quê? a imunossupressão que o vírus causa também é grande, lembra? Então não adianta você ter o intérferon, ômega felino, se o animal, ele não tem uma reserva energética, se o organismo dele não tá conseguindo ter a formação de células, né, por parte dos órgãos linfóides. Então isso também evidencia uma terapia específica antiviral, ela acaba sendo bastante limitada, também é mais difícil acesso, né, pessoal, também com relação a isso. E no animal, como a gente vai agir? Vacinação, gente, não tem outra forma, né? Ah, vamos tratar? Não, é vacinar a mesma vacina que é feita pra sinomose, pra adenovírus, mesmo que for, né, leptospira e tudo mais, que é a vacina polivalente, né, que chega aí a V8, V10, V11, você tem. Sempre lembrando, aqui só peguei uma imagem da internet, né, não recebo nada por isso aqui, da Pfizer aqui, tá? Então sinomose, né, o adenovírus canil tipo 1, tipo 2, o parvovírus, ó, CPV tipo 2, tá aqui, coronavírus, para influência, leptospira, né, de aumento aí de outros sorovários, leptospira, enfim, né, utilizem, façam o esquema vacinal. Lembrando que é muito importante você ter um esquema vacinal, a cadela, né, apresentar um esquema vacinal completo também, né, a mãe dos filhotes, ela precisa também ter a passagem de anticorpos passivos por meio do colostro. Então, qual que é o grande problema? Mesmo que eu faça a imunidade dos animais depois, né, do desmame, que é quando você tem a diminuição da anticorpos maternos e o início da atividade imunológica desse animal, né, de uma imunidade ativa, justamente convertendo a vacina em imunidade, em anticorpo, em células de memória, e mais, né, além de resposta celular, a gente tem que lembrar daquela janela imunológica, né, janela ali de de predisposição, tá, perdão, janela de suscetibilidade, tá, jóia, gente? Então tem que lembrar disso, então faz, sempre lembrando, coloquem os animais, fiquem reservados, não saiam à rua com ele antes de cumprir o protocolo vacinal, tá, as três doses com o reforço na última lá, tá bom? Então vacinação dos filhotes, essa é a principal ideia juntamente com o controle do ambiente, caso tenha, casos, né, de parvovirose ali no local, tá? Esquema de vacinação é a primeira vacinação em três doses, né, que todo veterinário vai fazer isso, três doses, com reforço a quarta dose, então de seis a doze semanas faz a primeira dose, depois de um mês ou vinte e um dias, dependendo do local, tá, gente, dependendo do local, tem problema de parvovirose local, adianta o esquema vacinal, tá, pra fazer um booster aí vacinal. Faz outro mês a terceira dose, depois aos seis meses de vida faz a última dose, com reforço anual. Tá? Nesse tempo, isola o animal, se houve casos da doença na casa, outro local, o ideal é não colocar o animal no mesmo local, só que a gente sabe que seria perfeito, só que a gente vê também em locais que não tem outro local pra deixar o animal, senão no quintal, no mesmo local que já teve casos ali de parvovirose. Então você vai ter que agir no local, desinfecta, tá, usa lá o hipoclorito, usa lá o alvejante, diluído ali, 0,3% ou 1% mesmo, no ambiente, deixa agir por 10 minutos ali, desinfecta esse local, tá, e faz a revacinação anual também aí. e faz a revacinação anual